Olá, meu nome é Leonardo, sou um dos sócios da InfoVix, estou nessa empreitada há 19 anos e desde o princípio, coentrei responsável pela área técnica e desenvolvemos a empresa durante muitos anos e em determinado momento, embora já tenhamos uma aplicação comercial muito forte, há necessidade de fomentar ainda mais, então a gente precisava dar um passo na organização do nosso processo, que sempre foi de receber os nossos leads de maneira orgânica, por indicação, ou o cliente nos procurando. E em 2018, desde o início de 2018, eu contratei o curso do Na Prática, do André, e a gente evoluiu, naquele ano de 2018, a gente cresceu 75% no número de novos contratos, então foi um salto bastante importante para a InfoVix e chegou um ponto que a gente teve até que dar uma diminuída nas vendas, mas era para a equipe técnica botar a casa em dia e entregar todos os projetos que já tinham sido vendidos. Depois de casa tecnicamente organizada, em 2019 a gente conseguiu acelerar o faturamento, então a gente teve um crescimento do faturamento em 2018 com base nesses novos contratos. Em 2019, a gente não focou muito nos novos contratos, focou na própria base, por orientação do próprio treinamento. E o crescimento foi de 66% a mais do que o crescimento que a gente teve em 2018. Então, o Na Prática, ele se pagou muito rápido, porque só com as dicas de conhecimento tático, foi super rápido para pagar com os primeiros contratos, vindo os oriundos daquele treinamento ali. Então, super recomendo, acho que vale muito a pena e é isso aí. Então, vamos lá.